Angélica é economista, mas complementa a renda vendendo cosméticos. Há 36 dias, ela aguarda a entrega de uma encomenda que deveria ter chegado em casa. Já vim aqui diversas vezes, aí depois que reabriu, eu estava trabalhando pela manhã, só estava atendendo pela manhã. Aí eu cheguei aqui de tarde e não me atenderam. Deu mó confusão, chamaram até a polícia aí, mas não atenderam. Aí hoje eu já voltei aqui, disseram que distribuí senha umas 10h30, a gente está aqui no sol, não distribuíram senha, nem nada. E a gente está aqui sem ter certeza se vai ser atendido ou não, se vai conseguir pegar na fadurinha ou não. Franklin também vive o mesmo drama. Ele faltou ao trabalho nesta quinta-feira para buscar uma encomenda que está atrasada há uma semana. Não boto nada, nenhum apoio, nenhuma atenção dos funcionários para atender a gente. Nesse período que está todo mundo precisando usar máscara para evitar contágio, eles não fazem nada para a gente com serviço que é pago e público. Além do pouco tempo de serviço, de atendimento, que é só das 9h às 12h. Ou seja, a gente tem que sair do horário de serviço, que voltou agora, para poder vir fazer um serviço que eles deveriam entregar em casa. E eles não são os únicos. Nos centros de distribuição domiciliar, as filas denunciam que as entregas não estão acontecendo dentro do prazo. Em nota, a empresa justifica os atrasos a uma adequação na operação ocasionada pelo afastamento de funcionários que são do grupo de risco ou que residem com pessoas que também fazem parte desse mesmo grupo. Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, as compras pela internet aumentaram durante a pandemia. Só na segunda quinzena de maio, as vendas cresceram 56% em relação aos meses de março e abril. Este advogado especializado em direito do consumidor destaca que o atraso das entregas vem acontecendo antes mesmo da pandemia e fala sobre os direitos assegurados nessa modalidade de compra. A primeira coisa é entrar em contato com os Correios, por meio do site, que lá tem uma ferramenta chamada Fale com os Correios. É como se fosse um saque, onde você fala a sua reclamação, dizendo o que foi que houve, se foi um atraso, se foi um furto, um roubo ou um extravio. E aí eles vão fazer uma análise dessa sua reclamação e vão lhe dar uma resposta.